E agora, e agora eu falo que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, e agora eu falo que me ama E agora, e agora eu falo que me ama E agora, e agora eu falo que me ama E agora eu falo que me ama E agora eu falo que me ama E agora eu falo que me ama